E olha, atenção cascavelenses porque a mudança no trânsito na região oeste que começará a valer a partir da próxima semana. Para melhorar o fluxo a transitar vai implementar um novo binário nas ruas Carijós e Aimorés. Ricardo Moreira. As placas de sentido único já foram colocadas. Ainda estão cobertas por um plástico. Até a liberação oficial, a rua Carijós será sentido a avenida Tancredo Neves e Tito Mufato. A Aimorés no sentido contrário. Moradores dos bairros Santo Onofre e Santa Cruz serão diretamente impactados com a mudança. De acordo com a transitar, a implantação do binário deve melhorar a fluidez nas vias que dão acesso ao PECAM e ao Hospital Universitário. Na próxima semana, o trabalho de bloqueio será executado temporariamente com a supervisão de agentes da autarquia. A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção na sinalização. o mundo muito mas cg é o limão e e a